Fala aí, família Marcineiros, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu estou aqui construindo um rodapé que se consiste aqui numa loja de conveniência. O que que ocorre, pessoal? É o seguinte, eu vou estar construindo o rodapé de uma forma que eu vou estar usando aqui um MDF, tá? Que ele era de uma face. Por quê? Porque eu usei aqui umas partes laminadas. Qual seria a forma de construir esse rodapé? Eu vou estar usando aqui umas ripas aqui, esses sarrafos de MDF, no qual a gente sempre usa sobras de material que tem aqui que vão ficar escondido. Uma vez que você vai trabalhar com o MDF de uma face só, gente, não colocá-lo direto à face crua, ao solo, porque se for um piso frio, isso aqui parece que vai vir a atrair a água para cá, nessa parte aqui, que é onde acaba mofando. Então, assim, essa parte aqui vai vir o móvel em cima. Coloque essa parte para receber o outro MDF, entendeu? Isso é só um lembrete aqui para a gente tentar trabalhar assim. Outra coisa importante que eu vou estar ressaltando aqui, igual vou fazer a demonstração, eu costumo usar cavilhas, mas por que que eu vou me dar o trabalho todo de colocar cavilha num rodapé desse? Porque, gente, quando eu colocar esse rodapé aqui, deixa eu simular aqui para vocês, quando a gente tiver com esse rodapé, que eu vou fazer agora as ripas do meio, essa base toda aqui, ela está cavilhada aqui nos cantos e com parafuso, porque esse pezinho aqui vai ficar no alto, ele vai ficar assim, segurando todo o peso. Para que isso aconteça e não haja somente aqui uma estrutura fixa com parafuso, eu coloquei cavilha, tá? Me garantir aqui, ele me dá uma sustentação melhor na peça. Da mesma forma, eu vou colocar aqui umas travessas nele e também eu vou colocar cavilha. Por quê? Porque é aquilo, eu vou colocar aquelas sapatas aqui para regular o nível. Então, para não ter muito problema aqui, forçar só essa extremidade, aqui eu vou ter fora o parafuso e vou ter cavilha também. Porque se a gente entrar aqui, às vezes só escariando, pode ser que esse material venha rachar, trincar aqui dentro, porque já é meio complexo falar de escariador, tá? Então, como eu queria só mostrar para vocês a estrutura. Mas assim, se a gente entrar com escariador, escariador é meio complicado para se trabalhar. Se você estiver com uma grossura de broca diferente em relação do parafuso, for a mais, o parafuso vai ficar folgado. Se for a menos, pode rachar o material mesmo com pré-furo. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar com isso e ir testando e descobrindo a melhor maneira e o melhor resultado para ir aplicando na sua experiência diária aí. Então, eu queria só passar isso aqui. Agora fico com o vídeo que eu vou estar mostrando para vocês entenderem como que eu vou fazer a montagem aqui. Beleza, galera? Então, a dica é essa. Eu tenho uma parada aqui para mostrar para vocês em tempo real. O que que acontece? Ah, ele vai colocar a cavilha, o processo, mas não está sendo lento. Por quê? Porque eu não tenho que ficar gabaritando, riscando a peça, alinhando o gabarito, não. Encabecei o material aqui como se fosse a galva, já vai me dar uma distância aqui. Só tem que alinhar as duas aqui. Então, a mesma peça que está aqui com o gabarito está vindo para cá. Então, essa peça vai ficar padrão. Mas questão de distância aqui, eu não me preocupo porque é apenas apoio para o meu rodapé. De novo, por que também eu estou optando em colocar cavilhas? Porque eu não quero estar entrando aqui com o parafuso de fora do rodapé para dentro para fazer a fixação. Não quero estar trabalhando também, nesse caso, com a cantoneira. Por quê? Porque a primeira loja que eu fiz para esse cliente, eles costumavam arrastar esses móveis. Então, se arrastar isso daqui e ele ficar rodando a peça, eu sei que vão ficar me chamando por termos de garantia. Certo? A outra questão aqui principal que a gente vai ter é que para que esses parafusos fiquem aqui de forma interna, eu vou estar usando também aquele Kreg Jig, aquele sistema de parafuso em ângulos ali, né? Que ele vai entrar de lado. Como eles entram ali, eu não sei a estabilidade dele na hora de fixar aqui para ficar segurando. Se tivesse apoiado no chão, toda essa base, tranquilo. Mas como a gente vai colocar a sapata aqui, elas irão ficar de forma flutuante. Então, não sei a estabilidade que esse sistema vai me segurar no sistema aéreo. Então, para isso eu estou colocando cavilhas, para me ajudar nesse sistema, tá bom? Outra coisa, o material é de 15. Se a gente colocar a sapata direto aqui dentro desse miolo de 15, quase não irá sobrar a parede devido ao furo de 10 milímetros ali para a gente colocar a sapata dentro. Qualquer atrito ali, o movimento que a pessoa fizer no meu móvel pode estourar o MDF, que também irá me ligar por causa de garantia. Para fugir desse tipo de situação, é isso que eu estou falando. Eu estou fazendo todo um preparo antes e evitar isso daí. Tem um prazo para se cumprir isso daí, gente? Tem. Só que também eu não posso só pensar num prazo, uma coisa rápida e não ser segura. Eu tenho que me comprometer a entregar meu móvel ali no prazo determinado e já analisar esse prazo que eu forneci para eles com toda essa cobertura de sistemas aqui, segurança, entendeu? Não adianta eu ter um prazo curto e ficar estendendo o horário, me estressando, cansando e correndo risco de me acidentar. Então, tudo isso tem que ser levado em conta no orçamento. Ah, existe o prazo, mas eu levo tanto tempo para construir. A forma construtiva desse móvel vai ser dessa forma aqui. Isso vai me determinar mais tempo, eu vou ter que laminar. Então, isso tudo é importante a gente ter esse tipo de relevância na hora de se criar um orçamento, beleza? Vamos ao vídeo aí. Eu só parei para mostrar para vocês aqui a importância que o sistema está em tempo real. Eu vou filmar aqui para vocês entenderem. Aquilo que eu falei, eu não estou esquadrejando aqui, eu não estou alinhando nada, usando medida, nada. Coloquei isso daqui, ele já limitou aqui na peça aqui com o patente. O que eu vou fazer? Eu só vou fixar isso daqui. Poderia só encostar a máquina. Também tem um lado da máquina. a máquina também já tem um patente dela, certo? Que já vai me limitar também para ficar igualzinho, né? Que é o que é preciso na cavilha, certo? Então, eu venho aqui, ó, a máquina já vai encostar ali na madeira e aqui já limitou. Ela não vai mais para lá. Nessa também já está regulada a profundidade. O único trabalho é isso. Acabeçou aqui, travou, ó. Tá vendo? Ó, sai preciso. Os furos já vão sair sempre na mesma distância no alinhamento aqui, porque não se trata de uma furadeira manual, para a gente ficar ali correndo risco de fazer um furo torto na mão, desalinhado. Então, essa é a importância às vezes. É uma máquina cara? Sim. Só que você ganha agilidades com determinados trabalhos. Beleza? Vamos continuar aqui. Isso só foi para mostrar para vocês a praticidade em realizar o furo. Não estou para fazer propaganda de nada, tá bom? Estou mostrando para vocês a aplicação e a forma real na qual eu utilizo para realizar os meus móveis. Beleza? Vamos lá, então. Uma das outras coisas importantes de se frisar aqui é o quê? O porquê que eu uso o furo, a morsa para segurar? Por quê? Quando a gente vai fazer um furo aqui, a peça tende, né, a meio que empinar devido ao peso estar aqui. Então, para isso, eu já vou e apoio nessa morsa. Porém, estar usando a mesa da minha esquadrejadeira com um sistema de fixação para eu realizar esse furo nessa forma, eu poderia estar meio que desalinhando aqui ou tendo problema com o esquadro da minha máquina. Para que isso não aconteça, gente, eu tenho a máquina aqui, eu tenho a broca dela que está bem afiada, então eu acabo não exercendo tanta força para que venha desalinhar a minha máquina. Também vou estar agora com o aspirador de pó tirando o cavalo. Para quê? Para tudo ficar mais leve na hora que eu estiver realizando o furo. Os furos aqui, eles devem ser realizados de forma onde eles não coincidem com os furos da cavilha. Então, para isso, é aquilo que eu falei, como eu sei que essa distância aqui tem 32, que é o padrão da máquina, certo? Aqui a gente também vai ter a mesma distância, eu intercalo. Já tenho todo já uma programação ali na máquina para você estar realizando esse tipo de furo. Já é um padrão, por isso que eu falei, tem que sempre estar criando o seu padrão. Bora! mais uma vez aqui em tempo real. Eu sei que eu tenho esses dois furos aqui da cavilha. Eu sei que aqui eu tenho, não é nem marca aqui como que eu posso explicar, não é um batente, já é alguma coisa que eu faço aqui, própria emenda do gabarito. Então, o que que eu faço aqui? Eu já tenho ali uma referência, na qual, se eu pegar o furo aqui, o A e o C, eu vou acabar desviando aqui da cavilha. Então, como que eu faço aqui? Vou seguir aquela referência na qual eu falei para vocês ali. Automaticamente aqui o A está entre as duas cavilhas e o C está livre porque tem aquela distância toda de um canto. Então, eu venho e realizo o furo, sempre lembrando de entrar com a máquina desligada. Então, a gente tem aqui, essas duas marcações aqui são referência da ponta do parafuso, onde eles vão sair ali depois. Então, eu venho e a gente tem aqui. Tchau, tchau. 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 E é um balcão, eu vou estar andando aqui, tendo contato para fazer essa regulagem dos dois lados, depois que eu colocar o peso aqui. Bom, pessoal, consegui criar aqui toda essa roda-base, rodapé, base de apoio ali, para fazer a montagem do nosso móvel, o que seja. Mas é aquilo que eu falei, vou começar a colocar em prática isso daqui, até mesmo nos roupeiros, guarda-roupas. Por que, gente? Muitas vezes a gente pegar aí um piso de um quarto totalmente fora de nível, a gente vai ter problema aí na instalação de porta, alinhamento do próprio guarda-roupa. Então, aqui nesse caso, vai nos livrar disso daí. E para isso, a gente vai fazer de que forma? Se fosse um guarda-roupa, é aquilo que eu falei para vocês. Alguma das partes aqui que estariam encostadas na parede, não teria esse processo todo de estar caviliando, escondendo o parafuso. Poderia vir aqui com os parafusos totalmente aparentes e deixá-lo como se fossem as costas de um armário aí que seja. E no caso aqui da frente, pode ser também igual eu falei ali, pode ser fixo por aqui e depois você vir com o arremate, que é até melhor. Porque uma vez que você preparar toda essa base aqui, alinhar toda a configuração conforme o piso ali do móvel, você vai vir com o arremate, no qual o arremate vai ser igual a um fechamento aéreo, que você vai ter que realizar para estar fazendo ali certinho, entendeu? a calafetagem e tudo mais aí, beleza? Então eu vou ficando por aqui, vou colocar lá no móvel e espero que seja agora a chuchu beleza aqui. Gente, brigadão aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!